Olá, sou o Assis, estou muito feliz de estar representando o Braga e espero poder junto com a equipe conquistar todos os objetivos que foram traçados para essa época. Eu escolhi o Braga porque é um grande clube, primeiramente, e é um clube que tem um grande projeto. São pessoas que fizeram muita força para me contratar, confiaram no meu trabalho e espero poder contribuir com isso dentro de campo, poder dar o meu melhor, poder ajudar o Braga a alcançar todos os objetivos dele. Meus companheiros que estão aqui, que tive a oportunidade de jogar, vieram primeiro do que eu e falaram a grandeza que é esse clube, os adeptos, são adeptos apaixonados pelo clube. E, poxa, eu abracei o projeto que o presidente me falou que tem, assim também o Jorge Simão, e eu estou aqui para ser mais um para ajudar. Eu sempre tive um sonho de poder jogar num grande clube, né, e não está sendo diferente, graças a Deus, Deus me abençoou. Estou aqui num grande clube, com o que tem grandes objetivos, né, como falei, vou procurar dar o meu melhor dentro de campo para poder ajudar a equipe. Fico feliz pelas pessoas que estão me elogiando, mas o trabalho tem que ser feito dentro de campo, né, eu procuro trabalhar todos os dias, dando o meu máximo nos treinos, para que no jogo as coisas possam sair naturalmente, né, primeiramente a equipe, em primeiro lugar, procura ajudar e depois disso as coisas saem naturalmente. Para mim, não tem bola perdida, né, eu procuro realmente deixar tudo de mim dentro de campo, eu acho que eles viram isso em mim, né, como me perguntaram se eu quero estar aqui em Braga, eu não pensei duas vezes. A minha vontade é poder estar aqui, estar disputando títulos, né, brigando por títulos, por isso que eu estou aqui. Vim do Cruzeiro, né, fiz a base no Cruzeiro e não tive a oportunidade de jogar no profissional. Depois fui para o Bahia, né, realmente também foi muito difícil para mim, não, por causa da minha estatura também, né, e eles gostam de jogadores altos lá no Brasil, não contaram comigo. Depois fui para o Figueirense, joguei na equipe B, não tive a oportunidade também novamente de jogar. E depois cheguei aí para uma equipe no Nordeste, joguei, aí tive a oportunidade de jogar, né, no profissional. E logo depois vim transferido para o Beira-Mar, né, onde o estilo futebol português é totalmente diferente, né, é um estilo mais obediente, né, mais taticamente. E foi onde começou, né, tive a oportunidade de poder defender o Beira-Mar, né, classificamos, tipo assim, não classificamos, mas também ficamos bem na tabela, né, e depois o clube, infelizmente, não teve condições de manter na segunda liga, porque não tinha verba. Depois, graças a Deus, as portas se abriu no Chaves, onde eu pude, né, ser contratado pelo Chaves. Fui, dei o melhor de mim, junto com meus companheiros, conseguimos subir o Chaves, né, para a primeira liga. E esses seis meses foram seis meses de experiência na primeira liga, né. Graças a Deus as coisas aconteceram, tem acontecido, né, muito rápido na minha vida. Claro, graças a Deus ao trabalho também, né, que temos trabalhado, temos dedicado. E hoje, né, graças a Deus eu estou aqui.